O youtuber Felipe Neto se envolveu em mais uma polêmica nesta quarta-feira, 25, 7, quando um vídeo íntimo dele foi divulgado na internet e se tornou no assunto mais comentado no Twitter. Após toda a repercussão, o youtuber até fez algumas publicações em sua conta no Twitter com piadas sobre assunto, mas garantiu que irá tomar as devidas providências judiciais para que o responsável pela divulgação do vídeo seja punido. Em um comunicado feito pela assessoria do artista, o jovem declara ter tomado ciência do vazamento de um vídeo particular que expõe a sua intimidade de modo indivíduo. Mas a internet, é claro, não deixou barato. Confira os principais comentários sobre o assunto. O jovem garantiu que irá tomar as devidas providências judiciais para que o responsável pela divulgação do vídeo seja punido.